Olá, eu sou Ingrid Bart e esse é o Resumo da Semana. A gente começa falando da sessão plenária de terça-feira. O projeto de lei que altera a Lei Complementar 180 de 2024, que autoriza a utilização de máquinas para bronzeamento artificial nos estabelecimentos de estética, foi aprovado em segunda discussão. O objetivo é promover esta atividade econômica para fins estéticos, além de contribuir para o bem-estar social, a saúde e a autoestima dos consumidores. Esse é o primeiro passo de uma longa caminhada que teremos para que o Estado brasileiro acolha o bronzeamento. Durante a sessão, os vereadores ressaltaram a importância do trabalho e do plano de cargos e salários da Guarda Municipal. Cadê o plano de cargos e salários dessa Guarda? Não acontece nada. Durante a sessão, os parlamentares também aprovaram, em primeira discussão, o projeto de lei complementar que estabelece a forma de fiscalização e sanções às pessoas que manusearem e soltarem fogos de artifício na cidade, conforme proibição prevista na lei orgânica do município. E dependendo da infração e dos fogos utilizados, o valor das multas pode variar de R$ 200 a R$ 1.250. O Parlamento analisou em primeira discussão o projeto de lei complementar de autoria do Poder Executivo, que autoriza a alienação e define critérios de uso, parcelamento e edificação para as áreas municipais ou de órgãos públicos municipais. O projeto foi aprovado e retornará em segunda discussão. Na sessão extraordinária de quarta-feira, os vereadores aprovaram 28 projetos de lei em segunda discussão. Foram analisados 33 projetos de lei e de decreto legislativo em segunda discussão, a maioria sobre a inclusão de algum tema no calendário oficial da cidade. Na lista estão o aniversário do Instituto Superior de Educação do Rio de Janeiro, o fevereiro roxo animal e o trem do choro. Além do dia da linguagem simples, o da Casa Publicadora das Assembleias de Deus e da Convenção Geral dos Ministros das Igrejas Evangélicas da Assembleia de Deus e do dia da Convenção Nacional das Assembleias de Deus no Ministério de Madureira e o dia da Pastora Evangélica da Assembleia de Deus. Também estão previstos no calendário oficial da cidade o dia da Altinha da Paróquia Santos Anjos, o passeio ciclístico comemorativo aos festejos de São Pedro, Padroeiro dos Pescadores, o Dia Municipal da Cultura Coreana e também o Dia do Transtorno Específico da Aprendizagem, o Rio Open, etapa do Circuito Mundial de Tênis, o Dia do Turismo de Saúde e também o Dia do Karaoke Jockey. Entre os projetos de lei aprovados, a inclusão do alerta sobre os riscos do consumo de álcool durante a gestação no passaporte Segonha Carioca e no cartão pré-natal. Além do projeto de lei que estabelece como área de manifestação carnavalesca a Praça Marechal Âncora. Também foram aprovados os projetos que promovem a literatura de cordel na rede municipal de ensino e o que assegura às pessoas com deficiência visual o direito de receber boletos de pagamento de consumo mensal dos serviços públicos no sistema Braille. Na sessão de quinta-feira, os vereadores aprovaram o projeto que estabelece multa para quem soltar fogos de artifício na cidade. Foram 28 votos a favor. A lei estabelece a fiscalização e aplicação de multas às pessoas que manusearem ou soltarem fogos de artifício na cidade do Rio. As regras preveem multas que vão ser estipuladas de acordo com a quantidade de pólvora utilizada nos fogos de artifício. Para os classificados como classe A, desde que não tenham 20 centigramas de pólvora, o valor pode chegar a 200 reais. A maior punição pode chegar a 1.250 reais. O objetivo do projeto é proteger os animais que em muitos casos sofrem com problemas de saúde causados pelo estrondo dos fogos. Alguns até morrem. Além dos pets, o impacto sonoro é negativo junto às pessoas com transtorno do espectro autista, que possuem hipersensibilidade sensorial ao barulho provocado pelos artefatos. O projeto segue para análise do prefeito, que tem 15 dias para sancionar ou vetá-lo. Outra proposta aprovada em segunda discussão e que recebeu emendas, foi a que autoriza o Poder Executivo a alienar os bens imóveis que compõem o patrimônio municipal mediante avaliação prévia e licitação. A ideia é que seja assegurado o direito de preferência aos atuais ocupantes, a partir do pagamento do valor da maior oferta. O prefeito Eduardo Paes também terá duas semanas para analisar esse projeto. Entre as propostas discutidas pela primeira vez, estão a que proíbe o uso de veneno para ratos, baratas e outras pragas em locais acessíveis a animais domésticos no município do Rio, a que reconhece o valor cultural, social e turístico do baile Black Bomb, para que o mesmo seja declarado como patrimônio imaterial carioca, e o que estabelece normas de segurança para camas elásticas pula-pula. E olha só, a Câmara realizou a primeira audiência pública com representantes da Secretaria Municipal de Esporte e da Secretaria de Habitação, para discutir o orçamento da Prefeitura para 2025. A Secretaria Municipal de Esportes apresentou os principais programas previstos pela pasta. Os destaques são a promoção de atividades esportivas e recreativas para a prevenção das vulnerabilidades sociais nas vilas olímpicas, manutenção do projeto Rio Informa, fornecimento de Bolsa Atleta do Amanhã e promoção de atividade física para alunos do ensino fundamental da rede de ensino. Os integrantes da Secretaria Municipal de Habitação também compareceram ao plenário do Palácio Pedro Ernesto para apresentar a Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira em que pretendem investir no ano que vem. As ações principais são programas de habitação, de interesse social, urbanização e regularização fundiária, auxílio habitacional temporário e acompanhamento e controle do desenvolvimento urbano. Essa foi a primeira audiência de orçamento de uma sequência de seis encontros voltados à discussão da Lei Orçamentária Anual, a LOA. Os vereadores recebem representantes de cada órgão da Prefeitura que demonstram como será a aplicação dos recursos em suas respectivas áreas de atuação. O Poder Executivo estimou R$ 46,9 bilhões para o orçamento de 2025. Esses valores são arrecadados pela cobrança de impostos e transferências externas, como repasses da União e do Estado. A Comissão Especial para Acompanhar e Fiscalizar as Políticas Públicas para Pessoas com Transtorno do Espectro Autista, instalada nesta semana, realizou a primeira visita técnica à Escola Municipal Especial Rotary Club, na Ilha do Governador, na Zona Norte do Rio. A Escola Especial, localizada no Jardim Guanabara, na Ilha do Governador, atende 95 alunos nos turnos da manhã e tarde e conta com oito salas de aula. Os vereadores percorreram as salas, o refeitório e demais instalações da escola. Essa iniciativa surgiu em resposta ao aumento expressivo de diagnósticos de autismo no Brasil. Segundo o Censo Escolar, entre 2017 e 2021, o número de matrículas de alunos com o transtorno cresceu 280% nas redes pública e privada. Esse foi o primeiro local acompanhado pela Comissão Especial. A expectativa é que essas visitas ajudem na elaboração de um diagnóstico da situação das pessoas com autismo nas redes de saúde e educação. Toda a nossa comissão, ela vem estar imbuída no tratamento, principalmente com relação a esses centros de atendimento que estarão sendo instalados na cidade. O presidente da Câmara Municipal, vereador Carlo Caiado, foi homenageado pelo Tribunal de Contas do Estado. A honraria homenageia personalidades que tenham prestado notáveis serviços ao país ou ao estado do Rio de Janeiro, particularmente em questões relacionadas ao controle externo da administração pública. O presidente da Câmara Municipal de Vereadores, Carlo Caiado, recebeu o colar de mérito do Tribunal de Contas do Estado. A condecoração é fruto do trabalho realizado à frente do Legislativo Carioca. Ao assumir a presidência, Caiado liderou a revisão administrativa da casa e modernizou a gestão. Essa homenagem não é só minha, é de todos os servidores da Câmara Municipal, de todos os vereadores na qual a gente tem a importância de estar liderando esse processo com o presidente da Câmara Municipal. Eu fico lisonjeado, feliz, passo até uma reflexão na nossa cabeça, de toda a nossa luta, a todas as políticas públicas, as agendas legislativas que a gente pôde contribuir para a cidade. O colar é a maior honraria do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Essa é a terceira edição da premiação que ocorre sempre numa data próxima ao aniversário do TCE, comemorado em 3 de novembro. O Tribunal de Contas do Estado do Rio, ele se instalou no dia 3 de novembro de 1892. Então, esse ano, nós estamos completando 132 anos de existência. A Câmara recebeu o selo diamante em transparência pela Associação dos Tribunais de Contas nos últimos dois anos. Em 2022 e 2023, o Portal da Transparência do Legislativo Municipal recebeu a nota mais alta entre 191 entidades públicas fluminenses. E a Casa de Leis do Rio foi a única instituição pública do Estado a receber o selo diamante, certificação mais elevada do radar da transparência pública. Foram atendidos todos os requisitos considerados essenciais e 95,72% dos totais. A Câmara também aprovou uma nova legislação interna, substituindo uma série de decretos legislativos editados desde 1991 por um texto único. A mudança, concretizada com a sanção da Lei 8.058, de 2023, unificou a carreira de servidores, formalizou o órgão já em funcionamento e fortaleceu o compromisso do Poder Legislativo com uma gestão avançada e eficiente e com a criação de uma corrigedoria. O resumo da semana fica por aqui. Obrigada pela companhia. Tchau, tchau. Tchau, tchau.